Item 11, processo 48.500.776.2010.3. Recurso administrativo interposto pela Clealco, açúcar e álcool SA, em face do despacho 4.028 de 2012, da SEM, que recusou o enquadramento da requerente na subcláusula 5.9 e 13.1 do contrato de energia de reserva, número 1 de 2008, e, por consequente, negou o pedido de não aplicação da cláusula 14 no referido contrato. O diretor relator, doutor José Jirosa, informa que há pedido de sustentação oral. A Clealco, açúcar e álcool participou do primeiro leilão de contratação de energia de reserva proveniente de biomassa, promovido pela ANEL, realizado lá em 2008, conforme o edital número 1 de 2008. Em 12 de 8, por meio de resolução autorizativa 1.702, a ANEL autorizou a Clealco a se estabelecer como produtor independente de energia, mediante a implantação da UTE Clealco Queiroz, com capacidade de 10 megawatts, utilizando bagazes de cana como combustível, e é explorar o sistema de transmissão de interesse restrito da geradora. A portaria número 8, de 2009, aqui está errado, é 2009, de 7 de junho de 2009, autorizou a ampliação da UTE para 45 e definiu o cronograma de implantação do empreendimento objeto dessa resolução. Em outubro de 2009, a Clealco solicitou a CEM, por meio de correspondência, enquadramento da UTE na subcláusula 5.9 do CERN, uma vez constatado o atraso de operação comercial da usina, alegando o caso fortuito e força maior aplicada à instalação da linha de transmissão de interesse restrito. Em 9 de 4 de 2010, a SFG emitiu o disparo 971, com parte do processo de fiscalização, que autorizou a entrada em operação comercial das duas unidades geradoras a partir de abril de 2010. A CEM, após análise do mérito da solicitação do enquadramento 5.9, resolveu, por intermédio do despacho 3.116, negar o provimento ao pretendo enquadramento. O ofício 205 da CEM de 2011, destinado à CCE, confirmou a aplicação da penalidade de ressarcimento prevista na cláusula 14 do CERN, o que não foi contestado pelo agente, que sequer apresentou recursos quanto ao ato. Em 11 de 2012, mais de um ano após a emissão do despacho da CEM, a Cleoca, alegando direito de petição, reapresentou o pedido de enquadramento da empresa na subcláusula 5.9 para afastar as penalidades previstas na cláusula 14, invocando e excludendo responsabilidade pela existência de caras fortuito ou de força maior, conforme dispõe a cláusula 13.1 do CERN. Subsidiariamente, caso não atendido o preto, solicitou o afastamento de parte da penalidade da cláusula 14, ou mais precisamente, o contador J. A empresa utilizou como argumento que a ANEL já teria conhecido sua excludente de responsabilidade, conforme parecer meia 5.8 da Procuradoria, que, pelo exposto, entende a PGE, fundamentada na informação e documentação acostada nos autos, que a Clealco não cumpriu em sua plenitude o cronograma de ampliação da UTE Clealco Queiroz, em razão de atraso provocado por ar do poder público e de força maior, devendo autorizado a ser contemplado não só com o arquivamento da notificação, mas, principalmente, com a revisão de cronograma da UTE em comércio. Em sequência, por meio de nota técnica número 34, a SFG acolheu este entendimento da PGE para recomendar a prorrogação de prazo de implantação da UTE, mas que não se concretizou. Em 12 de 2012, aí também está errado, por meio do despacho 4.028, a CEM conhece da petição e, após analisar o método, considera que a Clealco não trouxe fato novo, mas apenas nova alegação. Dessa forma, decidiu negar mais uma vez o enquadramento de requerência na Clause 5.9 do CERA, assim como na Clause 13.1 do mesmo contrato, e por conseguinte aplicar a Clause 14. Em janeiro de 2013, a Clealco interpôs recursos tentando que o despacho 3.117 não analisou a questão sobre o enfoque do enquadramento da situação fática na Clause 13.1 do CERA e invoca os artigos 53.63, parágrafo 2º e 65 da Lei nº 9.7.8.4 para defender a tese de que a ANEL não só pode, como deve rever os atos evados de vício no exercício do Poder de Autotela. Não mérito, reprisa os argumentos de que o atraso no cronograma da implantação do CERA Clealco e Herodes foi ocasionado por força maior e por ato do Poder Público, o que imporia a aplicação da Clause 5.9 ou 13.1 ao CERA nº 1 de 2008. Em fevereiro de 2013, por meio de nota técnica nº 11, a CEM apresentou seus argumentos no intuito de demonstrar que não cabe invocação de caso fortuito ou força maior, nem ato do Poder Público para afastar a aplicação da Clause 14 do CERA no caso em questão. Em 18 de 12 de 13, a PGE encaminhou o parecer 630 em resposta à solicitação da assessoria por meio de memorando nº 48 da ASD. Nesse parecer, a Procuradoria concluiu pelo conhecimento em par do recurso e no mérito pelo não provimento desse. em 21 de 14, o processo foi ministro e distribuído, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Janix, representante da Clealco. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor secretário-geral. Bom dia, procurador-geral. Bom, vou ser breve, até porque o diretor relator, o Dr. Jurosi, ele bem pontuou os fatos e acontecimentos. A UTEC-Lealco-Heróis é uma usina termoelétrica a biomassa, cana-de-açúcar, 45 megawatts, com ato de outorga por meio da portaria 8 de 2009, e vencedora do primeiro leilão de energia de reserva 001 de 2008. A data de suprimento, realmente está equivocado, a data especificamente, é no dia 1º de abril de 2009. Bom, em razão da não entrega na totalidade de energia nesse primeiro ano contratado, de contrato de energia de reserva, a usina Clealco-Heróis solicitou a excludente responsabilidade ainda antes do final desse ano de entrega de energia sobre os seguintes argumentos, bem colocados aqui. Argumentos de atraso por culpa, por força de terceiro, força maior, culpa especificamente da administração pública, algo que foi reconhecido em processo instaurado pela Superintendência de Fiscalização de Geração, em razão de três elementos principais. O atraso, principalmente, na emissão do ato de outorga, que se deu apenas em 1º de janeiro de 2009, e esse ato de outorga era necessário tanto para as emissões da licença de instalação para a instalação de linha de transmissão de interesse restrito, quanto também para a emissão de DUP, decretação de utilidade pública. Em razão desse atraso que se deu no ano de 2008, e aí o ato de outorga só foi sair em 9 de janeiro de 2009, consequentemente atrasou os processos de emissão de licença de instalação e também de DUP. Esses atrasos também se estenderam nesses dois elementos, e levando em consideração que o dia do suprimento seria 1º de abril de 2009, você tem aí um marco de dois meses de diferença entre a data de suprimento e o ato de outorga expedido. Em razão disso, a própria Superintendência de Fiscalização de Geração, que havia instaurado um processo para fiscalização e entendimento do porquê do atraso do cronograma de implantação do empreendimento, reconheceu a excludente responsabilidade. Aqui, peço vênia para citar primeiro o parecer da Procuradora E. 658 de 2010, na qual se manifestou acerca dessa questão do atraso do cronograma em processo da fiscalização de geração, na qual ele afirma, neste caso, há um percalço ocasionado pela própria administração pública que prejudicou o fiel cumprimento do cronograma. Concluindo assim, a UTE, Cleal Queiroz, não cumpriu em sua plenitude o cronograma de ampliação da UTE, Cleal Queiroz, em razão do atraso provocado por ato do poder público e de força maior. A nota técnica em sequência da própria Superintendência de Fiscalização de Geração, assim, então, afirmou, ratificou os argumentos do parecer da Procuradoria e concluiu pelo cumprimento do princípio da legalidade para aprovação da prorrogação requerida, justificando-se o deferimento do pedido. Aqui, também, li um trecho da referida nota técnica. Logo na sequência, então, veio o despacho 971 de 2010, que autorizou a operação comercial em data posterior e o termo de arquivamento desse processo sem qualquer tipo de penalidade para o empreendedor. Em razão disso, a UTE, Cleal Queiroz, ela entrou com o pleito de enquadramento na subcláusula 5.9 do seu contrato de energia de reserva, o qual instaurou o processo 776, o processo ora em questão e ora em discussão, e, por meio da nota técnica 086 de 2011, agora outra Superintendência responsável por atendimento a esse enquadramento ou não, surpreendente a esses estudos de mercado, negou tal enquadramento pela impossibilidade de reconhecimento de atraso na linha de transmissão de interesse restrito por ser ele de responsabilidade do empreendedor. O despacho, então, levando em consideração a nota técnica e os argumentos ali exposados, negaram o enquadramento na cláusula 5.9 do SER, unicamente em razão dessa responsabilidade por parte do empreendedor, segundo seu entendimento, de que a linha de transmissão de interesse restrito era da sua responsabilidade. Não ocorreu recurso, sim, ao despacho 3116, mas, invocando aqui o seu direito de petição, o empreendedor protocolou a petição em momento posterior, no qual questiona a não aplicação, de fato, elemento importantíssimo para essa análise, qual seja ele, o processo da Superintendência de Fiscalização de Geração, que reconheceu a excludente responsabilidade, não foi utilizado nem aplicado nesse despacho 3116 da SEM, da Superintendência de Estudos de Mercado, e solicitou o enquadramento, então, na cláusula 13.1, que é o reconhecimento do caso fortuito. Por quê? Naquele momento se reconheceu uma excludente responsabilidade no processo de fiscalização, e, então, nada mais se a responsabilidade na 5.9 da linha de transmissão de interesse restrito é do empreendedor e não se enquadra, então, na cláusula 5.9 por ser linha de transmissão, ainda que essa não seja a interpretação do empreendedor, então, que se coloque, então, o enquadramento na cláusula 3.1, que é a excludente responsabilidade. Para tanto, algo que já foi reconhecido em processo outro, paralelo, que ocorreu paralelamente e foi finalizado antes mesmo da discussão desse inquestão. A Superintendência de Estudos de Mercado, então, com base nesse direito de petição, emitiu uma nota técnica 120 de 2012, na qual destacou quatro elementos. A preclusão administrativa, e aí, dois elementos dentro dela, que são a ausência de interposição de recurso administrativo, como bem ponderou o relator, o diretor relator, a independência entre as superintendências e nas suas análises, e a inexistência de fato novo, mas sim uma nova alegação. Aqui é bom, importante salientar que essa preclusão administrativa não é cabível. Aqui, os acontecimentos factuais que deram causa ou atraso no cronograma são os mesmos, ok. Mas, porém, o ato decisório da CEM não negou o enquadramento na excludente na subcláusula 5.9, mas não considerou nem a cláusula 13.1 na análise e afastamento ou não, e nem mesmo o processo fiscalizatório da geração que havia reconhecido a excludente de responsabilidade. Então, um processo, um fato novo, um processo não foi considerado no ato decisório na qual se negou a cláusula 5.9, nada mais relevante, então, que ele seja considerado e seja analisado à excludente de responsabilidade pedida, razoável e reconhecido em processo posterior, anterior. Dessa forma, a preclusão administrativa não é cabível. Aqui se entende de duas maneiras, data venia. Ou você entende que o processo, que o despacho 31.16 de 2011 não guardou relação com a hora questionamento e a possibilidade de análise de nova enquadramento na cláusula 13.1 por fato novo, ou então que o despacho 31.16 da Superintendência de Estudos de Mercado é evado de algum vício no qual não considerou elementos reconhecidos de excludente de responsabilidade naquela ponderação, então deve ser, pelo princípio da autotetora da administração pública, também revisto dessa forma. Ou ele é revisto dessa forma, ou ele é revisto como direito de petição por existência de fato novo e excludente de responsabilidade reconhecida e uma cláusula que não foi analisada e o enquadramento que se mostra necessário. Aqui, eu cito o parecer 630 de 2013 na análise desse direito de petição, parecer da Procuradoria, que na verdade vai em oposição, em ideia diametralmente oposta à dada anteriormente no processo de fiscalização, na qual ele não reconhece a excludente de responsabilidade, reconhece a preclusão administrativa e afasta então o enquadramento na cláusula 13.1 ou 5.9, o mesmo reconhecimento de excludente de responsabilidade. No caso, aqui data vênia, ainda que se possa entender louvável a evolução do entendimento, as circunstâncias factuais da emissão daquele primeiro parecer não se alteraram, então não se mostra razoável, então uma alteração de entendimento da maneira como foi colocado pela Procuradoria não tem nenhum âmbito jurídico que se mostre razoável para tal entendimento oposto. Dessa forma, a Clealco pede, solicita o enquadramento na cláusula 13.1, o reconhecimento de excludente de responsabilidade como já foi realizado em processo fiscalizatório anterior e especificamente para o Contador J, que seja aplicada a nova metodologia do Contador J na penalidade de 15% e não os acréscimos que eram realizados de maneira anterior a alteração de cláusula por essa agência. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou parte desses elementos levantados aqui por meio do parecer 630, esse processo também tem uma instrução bastante rica, de modo que eu vou atentar essencialmente aos pontos que foram levantados no parecer 630. E aqui tem três linhas de discussão. Uma é o afastamento da cláusula 14 por eventual caracterização excludente de responsabilidade, o caso fortuito, força maior, que a Procuradoria entendeu não ser cabível. A alegação também é o enquadramento na cláusula 5.9, que a limitação das linhas de transmissão e distribuição, que também entendemos não ser aplicável a essa cláusula na linha do que já tinha sido estabelecido também pelas áreas. O eventual atraso no licenciamento ambiental também foi examinado por esse parecer e afastando. Em relação à exiguidade do cronograma, que a gente colocou aqui como inexequível, somente destacamos aqui, e aí nesse ponto de fato, nós revisitamos os argumentos do parecer 658 de 2010, que era para apontar que o cronograma, que foi apontado como inexequível, na verdade foi elemento da habilitação, ou seja, o próprio agente é que submeteu a EPE no momento da habilitação, esse cronograma, por isso que nós afastamos em parte esse argumento, embora reconhecesse aqui um atraso mesmo na emissão do ato de outorga. Em relação à aplicação da cláusula do contador J, já com a nova redação que foi atribuída nesses processos por ocasião da resolução 600 de 2014, isso de fato não foi objeto da análise da procuradoria, mas as bases também já estavam estabelecidas no parecer 633 de 2013, que deu sustentação jurídica à resolução normativa 600 de 2014. Então, com essas considerações, o nosso parecer, naqueles pontos que foram por ele examinados, opinou pelo conhecimento e desprovimento do pedido. O recurso interposto dentro do prazo regulamentar de 10 dias, portanto, merece ser conhecido. Em razão do novo recurso apresentado pela Clealco, expôs as mesmas alegações da petição, poder-se-ia simplesmente alegar que os argumentos já haviam sido respondidos e nada havia a acrescentar. Todavia, abendo o esgotamento do assunto, depois dos repetidos pedidos do agente, considero oportuno revisitar os termos do edital nº 1 de 2008, para demonstrar que não cabe a invocação de caso fortuito ou força maior, nem ato do Poder Público, para afastar a aplicação da cláusula 14 do CER. A Clealco alega que deixou de entregar no período ajustado a energia contratada no CER nº 1 de 2008, em virtude de fatos caracterizados por força maior e ato do Poder Público. De acordo com a empreendedora, abre aspas, os prazos estabelecidos na portaria nº 08-2009 do MME, para início de operação da UTE Clealco Queiroz, eram absolutamente inatingíveis, apenas dois meses. Há já visto todo o imbróglio burocrático existente na obtenção da declaração da utilidade pública da área de terceiro afetada pelo projeto, além da própria demora ocasionada pela administração pública na expedição de hábito de outorga e de licença ambiental fechado. De acordo com a CEN, o leilão nº 1 foi realizado em agosto de 2008 e, entre seu conjunto de regras, deve ser ressaltado que aqui estabelece as condições para participação, como se pode ver em seguida. A participação do leilão implica no conhecimento e aceitação expressa e incondicional pelas vendedoras dos termos e condições estabelecidas nesse edital e anexo, e das normas legais e regulamentares que disciplina a outorga e a exploração dos empreendimentos de geração de energia elétrica e de reserva, bem como a produção e comercialização de energia elétrica. Deve ser lembrado que constitui objeto do leilão a contratação de energia elétrica e reserva proveniente de bem ao máximo, com início do suprimento em 2009 e 2010. Portanto, o prazo limite para a entrada de operação foi dado pela própria Cleóculo como sendo o ano de 2009. Faz parte também das regras do leilão, como condicionante para habilitação do vencedor, a entrega de documentação, entre as quais a documentação técnica, na qual está incluído o cronograma físico atualizado da implantação do empreendimento. Ou seja, o cronograma de implantação é constituído, construído, desculpe, pelo próprio agente, que no caso apresentou como limite para a entrada em operação comercial a data de 1º de abril de 2009, conforme a documentação apresentada e protocolada na ANEL em 21 de 8 de 2008. A outorga do MME nº 8, que autorizou a ampliação da capacidade instalada da usina para atendimento da garantia física comprometida e dos montantes de energia vendidas no leilão, não apenas incorporou e oficializou a data proposta de operação comercial definida pelo próprio agente. Por outro lado, o referido edital estabeleceu um cronograma estimado de eventos, entre os quais a data estimada da emissão do ADO e a outorga com a publicação posterior à realização do leilão. Segundo a previsão inicial, que constava do cronograma de eventos do leilão, vigente no momento da realização desse, a outorga para os empreendimentos que não tivessem sido emitidas em 7 de novembro de 2011, em 2008. Posteriormente, o cronograma foi alterado em 14 de novembro daquele mesmo ano e a data estimada pela outorga foi deslocada para o dia 15 de 12. A publicação da outorga pela MMA, que estabeleceu também o cronograma de obras, ocorreu em 9 de janeiro de 2009, portanto, 63 dias após a data estimada. Portanto, lembrar que o edital adverte, nas condições da outorga, que, primeiro, será de responsabilidade exclusiva de cada uma das autorizadas, a construção integral de cada um dos empreendimentos, de acordo com as condições de edital e da respectiva autorização. Observados os estudos aprovados. As autorizadas deverão observar a legislação dos requisitos ambientais e providenciar, por sua conta e risco, a obtenção de existências de instalação e operação comprometentes com a qualidade das informações e, porventura, solicitado ao órgão ambiental competente. Ora, a empresa já tinha conhecimento desde 2007, como ela própria revela, as dificuldades que encontraria para implantar a linha de transmissão de interesse restrito para exportar a sua produção. Então, aí tem um texto que ela mesma coloca. Mais adiante, na mesma correspondência, ilustra o tamanho do problema. Também ela coloca aqui, que eu vou ler, para se ter uma ideia da dificuldade, como essa população rural de 13 das 46 propriedades, a empresa do setor sul-corroleiro encontrou barreiras determinantes para o atraso do início das obras. E ainda em 7 das 13 dos imóveis rurais foram necessárias intervenções do Poder Judiciário, visto que esses produtores foram extremamente irredutíveis. Importante observar que o resultado da análise de documentação dos vencedores da leilão para fins de adjudicação e homologação foi publicada em 10 de novembro de 2008. Considerando a quantidade e a complexidade dos documentos envolvidos e das empresas participantes, 31, não se pode falar em falta de serenidade na análise da Comissão Especial de Licitação. No entanto, o aviso de adjudicação e homologação só ocorreu em 7 de 10 de 2008, em função do recurso impretado pelos agentes, que não foram adjudicados por apresentarem irregularidades na documentação. O cronograma estimado de eventos que abarca a emissão de autorgas depende dessa sequência de fatos, decorrente das regras dos leilões, que inclui também o seguro-garantia, que foi obtida em 23 de 10 de 2008 e apresentada em 7 de 11 de 2008, conforme o comunicado relevante número 15 da CEL. A CEL instruiu o processo e encaminhou a MME, com a minuta de portaria autorizativa para a implantação do UTE Creal Queiroz em 12 de 12 de 2008. Como se vê, o tempo aqui exposto da apresentação do seguro-garantia até envio do processo do MME se passaram 35 dias. É o tempo que a administração pública requereu para concluir a instrução processual relativa ao leilão, que de resto é tempo exíguio para a complexidade dos problemas envolvidos. A publicação da autor com o visto ocorreu em 9 de janeiro de 2009, portanto, 63 dias após a data estimada no cronograma dos eventos e 20 dias após a tramitação do processo ao MME. Portanto, até então, não se há de se falar em ato do Poder Público motivador de atraso de entrada e operação da usina. A resolução autorizativa em 1839, de 17 de março de 2009, declarou de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Clealco e da Circulealco as terras necessárias à passagem na linha de transmissão S.E. Queiroz, S.E. Poupeia. Essa autorização foi emitida 56 dias após a solicitação da DUP pelo agente, que foi protocolada em 26 de janeiro de 2009. Importante destacar que a DUP não é um ato qualquer da administração pública. Até a promulgação da Lei 9074-95, que delegou ao Anel o Poder da Decisão sobre o assunto, quando, concernente à faixa de servidão para fins de instalação de sistemas elétricos, era ato exclusivo do Presidente da República. Trata-se de intervenção do Poder Público sobre propriedade privada, que é um dos pilares do sistema socioeconômico e por conseguindo a Constituição brasileira. Tendo em vista, essa delegação Anel expediu um ato regulamentado à matéria, regulamentando à matéria, que estabeleceu os procedimentos gerais para requerimento da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e da instituição de servidão administrativa. Todas as obrigações requeridas nessa resolução passam por análise qualificada do corpo técnico da agência, que instrui o processo para a decisão da diretoria. Portanto, em face da complexidade da matéria, não se possa inferir que, entre o ato de requerimento da DUP, a sua emissão decorreu de tempo suficientemente longo para ser alegado a ato do Poder Público como motivador de atraso de entrada em operação da duvenda. Ademais, é importante lembrar que o agente já havia obtido autorização da ANEL para atuar como produtor independente de energia em 2008 para explorar 10 MW de potência da usina Cleo Queiroz e para explorar o sistema de transmissão de interesse restrito, objeto da ampliação para 45 MW no leilão de 2008. Ora, como se trata da mesma usina e da mesma linha de transmissão, supõe-se que o agente sabedor do problema relacionado à implantação da linha, bem como demonstra a carta supra de 18 de 1 de 2010, já poderia de imediato ter solicitado a emissão da dupla. Portanto, teria aí o agente perdido 49 dias entre a emissão da resolução 1.702 e a solicitação da dupla pelo agente de 26 de janeiro de 2009, sendo esse prazo inteiro a responsabilidade do agente. Vale lembrar ainda que o superintendente da SCG emitiu o despacho 1.561 de 2008 com a facilidade de permitir à empresa a habilitação técnica e o cadastramento junto à EPE, bem como as demais providências junto aos órgãos ambientais. O despacho registrava a tramitação na agência do processo para instalação da UTE Clealco Queiroz com capacidade de 10 MW e correspondência da empresa informando a existência de estudos para comercialização de energia em leilões mediante a aplicação da usina em 35 MW. Dessa forma, o agente já fazia gestões de longa data para implantação e posteriormente ampliação da usina e estava ciente dos tempos da administração pública e dos problemas inerentes à implantação da linha de transmissão. Ainda deve ser destacado que entre a emissão da DUP e a efetiva desapropriação corre-se um tempo, isto é, a declaração é apenas a fase inicial do procedimento. Em outros termos, a competência declaratória do Poder Público. A competência executória do agente na fase de concretização do ato pode haver acordo ou ação judicial. Todo esse tempo entre a fase declaratória e a efetivação da fase executória é de total responsabilidade do agente que carrega por delegação a atribuição própria do Poder Público. Nada mais claro do que o artigo 4º da DUP. Então, está relatado aí. Portanto, a partir da emissão da DUP não é mais possível falar no ato do Poder Público nem de caso fortuito e força maior. E ainda importa mencionar que o memorando da CEM destinado à SFG que analisava a solicitação da UTE Clealco para a prorrogação da entrada de operação comercial de 1º do 4º de 2009 para 1º do 11º de 2009. O referido memorando assim se manifestava. Uma vez que a previsão de entrada da operação comercial da UTE Clealco é novembro de 2009 o agente ao agente restarão três meses novembro a janeiro novembro de 2009 a janeiro de 2010 para entrega de energia comprometida no SER. A geração em três meses de energia comprometida no SER deve ser factível com a instalação da usina em novembro uma vez que equivale à geração de 12.033 MW no período em questão para a usina que deverá ter 45 MW de capacidade instalada. E concluía. Nesse sentido recomenda-se notificar a empresa que a alteração de cronograma caso aceita a NEO não desobriga a usina a gerar quantidade de energia prevista no SER sobre pena de aplicação da penalidade prevista na cláusula 14 do contrato. Deve-se ressaltar que o mencionado atraso foi constatado pela fiscalização da NEO ocorrida em 5 de março de 2009. O agente em resposta ao TN solicitou a prorrogação e o estabelecimento de nova data entre as justificativas da empresa para o atraso pode ser observada já nesse documento. Primeiro, o longo tempo para a obtenção da DUP e a dependência do processo jurídico das emissões de posse ambas necessárias à obtenção da ELIA. Com relação à DUP já foi dito o suficiente quanto ao prazo entre a solicitação e a sua emissão. Basta aqui ressaltar as dificuldades reveladas pela agente quanto aos processos jurídicos de emissões de posse. uma questão relacionada aos processos executórios da DUP de inteira responsabilidade do agente. Contudo, aqui ainda tem um aspecto muito relevante que deve ser analisado. O agente solicitou a prorrogação de prazos para novembro de 2009, portanto, sete meses após a data original. Assim, considerando que o poder público poderia ser responsabilidade pelo atraso da emissão da autorização e, por consequência, da DUP. Pergunto se esse retardamento poderia ser medido em quanto tempo? Ora, admitindo que o poder público pudesse ser mais ágil do que o foi, o tempo a ser considerado entre a conclusão e a instrução processual 12 de 12 de 2008 e a emissão da DUP 23 de 3 de 2009 foram de 101 dias. Se houvesse atraso do poder público de modo de desfavorecer a ação da Cleóculo no rumo da sua entrada de operação, de quantos dias teria sido esse atraso? Por maior que fosse, obviamente, seria menor que 101 dias. Seguramente, teria sido muito menor que o tempo solicitado pela agenda na prorrogação da data de entrada da operação de 214 dias. Desta forma, fica plenamente caracterizado que não houve ato do poder público nem atraso caso fortuito e força maior que justifica o enquadramento de requerência na subclosa 13.1 do CER. Se a usina não entrou em operação na data solicitada da prorrogação em 1º de 11 de 2009, isso decorreu exclusivamente da fase executória da DUP de inteira responsabilidade do agente. Não se pode também esquecer a data original 1º de abril de 2009, que foi igualmente proposta pelo agente. Caso a usina entrasse em operação em novembro de 2009, desde que entregasse a sua janela de apuração à energia comprometida com o CER, não haveria consequências negativas sobre o contrato, de modo que não haveria óbvio quanto à solicitação de prorrogação com bem que se conclui do memorando acima citado. Portanto, assim, reafirmo a posição tomada nas notas texas 86 de 2011, 120 de 2012 e 7 de 2011 e 11 de 2013, que afasta a tese excludente de responsabilidade e, consequentemente, nega o pedido requerente da não aplicação da cláusula 14 do CER. Essa mesma conclusão da 100, negar o pedido requerente de não aplicar a cláusula 14 foi compartilhada pela PGE, que revisou sua posição objeto do parecer número 658. Isso foi compartilhado no parecer 630 de 2013, que revisou o parecer anterior. E esse parecer analisa, entre outros, três pedidos apresentados pela gente. O enquadramento da cláusula 5.9 do CER, do caso concreto. O reconhecimento em tese em favor do agente de excludente de responsabilidade e o reconhecimento da demora de expedição de licença ambiental pela CETESB. Ao primeiro pedido, a Cléuco alega que os atrasos no decorrer do desenvolvimento do projeto não seriam a ela imputáveis, veias que seriam decorrentes de casos fortuitos e força maior, que nesse sentido pleiteia o enquadramento na cláusula 5.9 do CER, que aí está descrito o que ela estabelece. E sobre esse ponto, o atraso em entrada em operação de instalação de transmissão de interesse restrito que integra autorização de geração de energia não são alcançados por essa disposição contratual. E vale recordar a respeito do que dispõe do artigo 17, parágrafo 3º da Lei 9074, que ela está aí relatada em tela. E o artigo 2º da Resolução 1.702, não deixa dúvida que as instalações de transmissão de interesse restrito integravam autorização de geração. E aqui vou lê-la. O artigo 2º Autorizar a Cleócula explorar o sistema de transmissão de interesse restrito da UTE Cleócula Queiroz, constituído de um barramento de 380 volts e outro de 13.8 KV, este útil conectado por meio de um cubículo de proteção e medição à rede externa de 13.8 da CPFL Paulista, composta de uma linha de transmissão com extensão de aproximadamente 40 km entre a subestação até a subestação Pompeia, também da CPFL Paulista. Com a conjugação desse dispositivo, conclui-se, portanto, que o entendimento da senha a respeito da inaplicabilidade da Sulecal 5.9 ao caso concreto está pacificado nessa agência. No segundo, a PGE admitiu que é plausível em tese reconhecer em favor do empreendedor o ato verificado na expedição do Ado Alterno. Segundo a previsão inicial que constava do cronograma de eventos do leilão vigente no momento da realização deste, a otorga para os empreendimentos que não tivesse seria emitido em 7 de novembro de 2008. Posteriormente, o cronograma foi alterado em 14 de novembro de 2008 e a data estimada para a otorga foi deslocada para 15 de novembro de 2008. Embora a data fosse, em princípio, estimada como substanciava uma sinalização determinante para o planejamento do licitante, criando uma justa expectativa de que fosse honrado e, consequentemente, poder ter influenciado o comportamento do vendedor de energia elétrica. Sem a otorga, o gerador não pode solicitar a emissão do duplo, tornando o empreendimento suscetível de paralisações se houver necessidade de intervir na propriedade alheia e se os proprietários afetarem, não entrarem em acordo com o gerador como parece ter ocorrido na espécie. Para a PGE, considerando-se que a emissão doado de otorga estava prevista para ocorrer em 7 de novembro de 2008 e que a resolução autorizativa 1.702 foi publicada em 8 de 12 de 2000, autoriza a Clealco a estabelecer como produtor independente, verificou-se que o atraso de 31 dias que não pode ser imputada a Clealco. Apesar de não ter sido determinante para todo o período, verificando, verificado o descumprimento do cronograma da UTI Clealco, uma vez que a data prevista para entrar na operação da usina era 1º de 4 de 2009 e a data realizada foi em 10 de 4 de 2010, ou seja, 374 dias após, não se pode ignorar a parcela de atrasos que a Clealco não deu causa. Dessa forma, concordo com a PGE quando afirma que é devido ao agente o reconhecimento da excludente de responsabilidade no prazo de 31 dias. A Clealco tem responsabilidade pelo atraso de entrada em operação do empreendimento referente ao prazo de 363 dias, o que inviabilizou a entrega de toda a energia contratada no prazo. O terceiro pedido diz respeito à demora na expedição da licença ambiental pela CETES, que não vejo motivo para reconhecer esse convênio de responsabilidade em favor da Clealco. O licençamento ambiental é uma etapa prévia necessária a ser cumprida antes da entrada em operação comercial do empreendimento e que também consome certo tempo. A menos que a empreendedora prove que a ocorrência de uma demora injustificada pela emissão da licença é que pode-se cogitar uma força maior. Na espécie, a Clealco limita-se a afirmar que o órgão ambiental estadual exigiu que fosse apresentado os acordos amigáveis firmados com proprietários afetados ou o decreto de utilidade pública e as respectivas emissões de posse o que teria atrasado a expedição do licenciamento. A esse respeito cumpre ressaltar primeiramente que o item 12.13 do edital do leilão de reserva dispunha da obtenção de licença ambiental se daria por conta de risco do autorizado conforme descrito abaixo e também no artigo terceiro da Ré que por sua vez preceptou da mesma forma. Note-se assim que além de ser obrigação da autorizada cumprir a exigência do órgão ambiental a obtenção da licença respectiva se dá por conta de risco da empreendedora. O simples fato de o órgão ambiental fazer exigência que possa retardar do processo de liberação não implica o reconhecimento de força maior ao ato culposo do poder público capaz de exonerar o agente do cumprimento do cronograma uma vez que tais exigências são normais e esperadas. Cumprir a CREAL que diligenciar junto a CETESB antes de dar o lance no leilão qual a documentação seria necessária para a emedição da licença de operação de moda fazer uma estimativa realista do tempo demandado para a conclusão dessa etapa na falta de prova de que o órgão ambiental demorou mais do que de costume para expedir a licença ambiental sem que a empreendedora tenha contribuído para essa demora não há o que se falar em excludente responsabilidade em favor da CLEAL e tal fato só evidencia que a empreendedora foi imprudente ao estabelecer o cronograma físico de implantação da UTE e das adequações necessárias no sistema de transmissão de interesse restrito em um prazo exíguo o agente tinha conhecimento das dificuldades que enfrentaria além da alternativa de fornecer um produto a ser entregue no ano 2010 situação que de fato se realizou dessa forma o agente deve arcar com as consequências de sua conduta finalmente a CLEAL solicitou que mesmo que a cláusula 14 do SER número 1 de 2008 não seja integralmente afastado para as justificativas apresentadas em seu recurso admitindo-se apenas para argumentar que essa agente mantém a obrigação do ressarcimento da receita recebida no período não se mostra razoável a aplicação do contador J agravante a punição a CLEAL tendo em vista excludente de culpabilidade existente no caso com relação a aplicação desse fator a subclausa 14.1 do SER apresenta a fórmula de cálculo de ressarcimento quando ocorre a entrega de energia em montantes inferior aos contratados esse contrato prevê o ressarcimento anual pelo vendedor se a energia não fornecida é menor ou igual a 10% da sua energia contratada o ressarcimento equivale à devolução dos valores recebidos associados à energia não fornecida sem qualquer majoração ou penalidade porém o ressarcimento é diverso quando a energia não fornecida é maior que 10% da energia contratada e nesse caso a ocorrência da entrega é inferior a 90% da energia contratada o ressarcimento é majorado em 25% ao ser incrementado do contador do contador J de 1 até 4 por outro lado a ANEL emitiu resolução número 600 em 2 de 2014 em que seu artigo primeiro estabelece a cláusula 14 da penalidade por não entrega de energia nos contratos de energia de reserva celebrada em decorrência dos primeiros e terceiros leilões de LER objetos editais número 1 e 5 de 2010 respectivamente deverá ser alterada na forma a ser compatibilizado com o critério estabelecido na cláusula 10.10 do SER celebrado no quarto LER objeto leilão número 3 de 2011 e nesse sentido os efeitos dessa resolução retroagem para os casos não consolidados ou seja em vez de 25% apenas 15% sem nenhuma outra alteração diante do exposto do que consta do processo em tela voto por conhecer e numéreo negar provimento ao recurso administrativo interposto pela cláusula açúcar e álcool em fase do despacho 3.116 de 2012 e do despacho 4.028 de 2012 também emitidos pela SEM aplicar a cláusula 14 da penalidade por não entrega de energia elétrica do contrato de energia de reserva SER número 1 com fator de majoração de acordo com o artigo 1º da resolução normativa 600 de 2014 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho votos exaustivos do relator proclamo a decisão da diretoria conforme o dispositivo lido pelo diretor relator próximo item do